Bom dia, bom dia, bom dia! Todos muito bem-vindos ao live Bate-Bola, Bate-Bola 20k. Hoje é episódio 104. Eu vou estar recebendo um casal aqui, Júnior e Maria. Cara, eles fizeram 242 mil reais em vendas de produtos. Você tem noção disso? Caraca, 242 mil reais em vendas em um pouco mais de um ano. E a gente vai estar discutindo essa parada aqui hoje. Deixa eu chamar eles aqui pra eles entrarem na live e a gente começar esse negócio oficialmente. Bom dia, Júnior. Bom dia, Maria. Bom dia, Júnior. Bom dia, Nelson. Tudo ótimo. Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos fazer um Bate-Bola hoje. Que ontem eu chamei vocês e falei, cara, quanto é que tá essa brincadeira já? Mano, eu quase quei pra trás na hora que você falou, velho. Caraca, bicho. Mas e aí, cara? Como é que tá pra vocês esses negócios? É isso que eu quero entender hoje, quero conversar com vocês. Acho que a galera também vai curtir muito esse nosso Bate-Bola. Mas antes de mais nada, né? Acho que tem um pessoal que sempre tem a galera nova que tá chegando aí. Se apresentem aí, falem da cidade de vocês, tempo de negócio. Aquele javazinho básico, né? Mas sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Maria Lima. Nós somos de Juazeiro do Norte e estamos com cinco anos de negócio. Eu sou o Júnior, né? Aquele javazeiro do Norte também. Eu tenho cinco anos de negócio também. Cinco anos de negócio. E agora. Cara, é tempo, hein, mano? Isso aí, o que foi? Cinco anos é... Vocês entraram que ano? Vou pegar bem. Eu tô com sete. 2017. 2017. Fui no mês de março, abril, por essa. Entrei no mês de setembro. Bem na época que tava tendo a... A galera tava ali na mudança ali, né? Logo mais teve o Allianz Parque, né? Foi mais ou menos nessa época, não foi não? Foi. Isso, foi. É, o Allianz Parque foi no final de 2018, né? Foi um pouquinho depois. Mas que massa, cara. E aí, bicho? Como é que foi pra vocês? Você já vendia alguma coisa? Você já era empreendedor? O que vocês trabalhavam antes? Isso eu nunca perguntei pra vocês. Você trabalhava com quem antes, Ju? De Rinnole? Eu, Emerson. Eu era frentista. Trabalhei seis. Três anos. Um frentista. Verdade. Trabalhei. Eu trabalhei como atendente telemático durante dois anos. E depois de dois meses que eu entrei nesse negócio, eu fui demitida da empresa, né? Caraca. Eu entrei em setembro e em novembro eu fui demitida da empresa. O único trabalho que eu trabalhei assim no tradicional foi de atendente telemático. E não tinha experiência em vendas. E como é que foi pra vocês? Assim, você olha pra trás, né? Vamos lá. Esquece o hoje. Esquece o Júnior e a Maria de hoje. Mas como é que foi lá no começo pra vocês? Essa início de jornada com vendas? Qual que eram os medos que você tinha? Travas, assim, Júnior? Que pra você era mais difícil as paradas, mais difíceis pra você? Cara, quando eu comecei aqui, cara, foi muito desafiador, né? A gente, pra um cara que nunca tinha trabalhado com vendas, né? E quando eu saí do posto, né? Trabalhei seis anos no posto e o posto foi leiloado lá na época. E você sabe que o cara que a maioria que é assalariado não guarda nada, né? Então eu não fui diferente. Saí do posto quebrado lá, foi leiloado. E passei três meses sem nenhum centavo. Com dois fios pra dar de comer e sem ter dinheiro, né? E foi quando me mostraram. Meu irmão se cadastrou e me mostrou. Sobre a Rindade, né? E eu não tinha dinheiro. Então aí eu dei um jeito pra arrumar um cartão de crédito na época lá. E entrei também. Aí passei mais de dois anos sem saber fazer nada. Só comprando produto. Você não teve resultado quando você entrou? Como é que era? Não, eu passei mais de dois anos sem saber de nada. Só comprando ponto, né? Se ativando. Na época eu tinha ativação, né? Hoje não tem, mas na época eu tinha. 200 pontos. Então na época lá, como eu não sabia vender, não sabia de nada, basicamente acho que o dinheiro que eu recebia de seguro desemprego era só pra comprar produto. E ficava dentro de casa. Eu não tinha habilidade pra vender, né? Eu saía todos os dias, mas só pra andar mesmo. Como assim, cara? Passava o dia rodando no meio da rua. Você saía e não falava com as pessoas? Ficava rodando? Como é que era isso, mano? Cara, trava, né? Até hoje eu tenho um pouco de vergonha, mas na época eu é mais. Eu não tinha vergonha de chegar nas pessoas. Então às vezes pra não ficar dentro de casa, eu saía, né? Saía pra... Às vezes rodava o dia inteiro. Mas não vendia nada. Tava a bolsa nas costas. Tinha dia que eu ia pra casa da minha tia e passava o dia lá sentado. Pelo menos sai de brincadeira, né? Pelo menos sai. Você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira. É verdade. O começo é muito desafiador, né? É desafiador, cara. É desafiador. Mas e... Ô, Júnior. E cara, como é que você se sentia nessa época? Imagina assim, você falou, vou sair e vender. Ia lá pra casa da tua tia e ficava sentado o dia todo. O rodava e não vendia. Como é que você se sentia, mano? Você achava... Como é que você ficou dois anos comprando produto? O que que você... O que que te motivava naquela época que eu tinha nome? Cara, é... Eu sempre busquei a mudança, né? Eu sempre busquei. Desde a época que eu trabalhava no posto, eu sempre mexi com outras coisas. Aí tinha colocado lanchonete. Aí fechava e colocava novamente. E isso era o que me motivava. Eu queria mais, né? Eu sempre fui um cara que foi empregado, mas eu tinha a mentalidade de querer meu próprio negócio. De mudança, né? De mudar a minha vida. E sempre busquei várias coisas. Fez vários concursos públicos, mas não passei. Então é isso que me movia. Mas, como no começo é difícil, eu não tinha... Eu tinha a trava, né? A trava de oferecer nas pessoas. Então, assim, como eu tinha a trava, eu não ficava dentro de casa. Eu saía. Mas não falava com várias pessoas, né? A gente chegava a falar com uma, com duas pessoas o máximo, mas não conseguia vender. E os produtos vinha pra dentro de casa. Chegava, os produtos estocavam aqui. Ó, tem uma mesinha aqui que era surtida. De produto. Era surtida de mercadoria, cara. A mesinha aí. Eu vendia pouco, né? E chegou o ponto que eu não tinha mais nada de dinheiro. Chegou o ponto, cara, que zerou. Depois que eu recebi o seguro-desemprego. Aí, tinha que pagar a pensão dos meus filhos, né? E chegou o ponto que não tinha mais nada. Zerou, zerado. Tinha proé. Tinha os produtos, né? Tinha dinheiro na minha casa, mas, infelizmente, eu não vendia. Entendi, cara. E essa época aí, como é que tava pra você, Maria? Vocês já se conheciam? Já estavam trabalhando juntos? Não, na verdade é assim. Onde ele finalizou, sim. A gente já se conhecia. A gente já morava juntos. Mas, no começo, não. A gente se conhecia dentro do negócio. No começo, eu trabalhava, como eu mesmo falei, telemarketing, né? Na operadora. Operadora UI. E lá eu comecei minhas vendas. Mas, portanto, depois que eu peguei meu pombo, foi duas caixas de produto, eu passei duas semanas sem vender nada. Depois, eu, tipo, eu disse, não. Tenho que tomar uma decisão de vender. Por quê? Porque, na época, eu não tinha dinheiro pra entrar, né? Pedir dinheiro emprestado. Então, eu teria que devolver o dinheiro à pessoa. E lá eu comecei a levar os produtos. Botei dentro da sacola e levei os produtos. E lá eu comecei, mesmo com vergonha, eu comecei a oferecer. Comecei, lembro, com almoço, com maquiagem. E a qualidade é muito boa. As pessoas começaram a gostar. Só que, com o tempo, eu comecei a vender, vender. Só que, o que aconteceu? Fiquei demitida. E lá, por mais que eu recebi o meu direito, que eu tinha que quitar, todo mundo tem conta, né? Cheguei praticamente sem dinheiro. E o que aconteceu? Daí, por diante, eu trabalhava só até o dia 15. Quando ele me conheceu, eu trabalhava até o dia 15. Mas, por qual motivo? Porque o dinheiro acabava. Eu não tinha como mais reinvestir. Lá, eu fazia, em média, o VIP 600. Ele se ativava. Não vendia. Eu fazia VIP 600, na época. Com muita dificuldade, mas fazia. Mas era do lado financeiro. Não tinha mais reinvestimento. E também tinha muita dificuldade pra vender. Às vezes, passava... Se eu vendesse em 15 dias, era 15 dias. Se eu vendesse em 30 dias, era 30 dias. E o prazo, né? Não sabia administrar. Ao longo do tempo, a gente se conheceu. Foi exatamente a mercadoria dele. Ele não vendia nada, mas eu vendia um pouco. Não quanto eu vendo hoje. Eu vendia, em média, de 2 mil reais. Por aí, em 500, 2 mil reais. E quando eu vi muito de mercadoria, eu perguntei pra ele, por que você não vende? Eu fiquei sem entender. E, assim, quando eu conheci o Júnior, 200 pontos pra ele era difícil. 200 pontos pra ele era uma dificuldade. E ele pegava os pontos, como mesmo ele disse, ele pegava, investia e ficava sem dinheiro. Chegou um ponto que Júnior zerou o dinheiro. Ele zerou. Ele não tinha mais dinheiro nem pra investir. Tinha dinheiro em casa, em mercadoria, mas não teria nem como pagar a pensão. A gente teve até no começo, andava numa única moto, que era uma cinquentinha porque gastava menos. Entendeu? Então, a gente passou por um processo. Passou por lapidação, né? A gente passou por um processo que foi necessário. Até que quando a gente decidiu, quer dizer, partiu dele, há um ano e três meses atrás, a gente tava decidindo ou ficar no negócio ou sair. Foi quando ele procurou e viu o seu método. Você viu ali? Daí, o que que chamou atenção, Júnior? O que que foi a parada que você viu ali que fez sentido pra você naquele momento, mano? Assim, é igual a Maria falou, né? A gente ia decidir. Eu ficava no negócio que é assim. A gente, como é muito difícil no começo, cara, então chegou um momento que eu não tinha mais dinheiro. Já tava cansado também naquela vida, né? E pra mim, até pra pagar a pensão dos meus filhos, eu não tinha mais dinheiro. Era duzentos e pouco na época que eu pagava. E não tinha mais. A gente chegou até a vender pastel, cara. A gente, às vezes, eu fazia o pastel, né? Eu fazia o pastel pra gente vender. E graças a Deus que eu conheci a Maria, né? E acho que foi o que vai lá e me empurrou, né? Porque senão acho que eu estaria até hoje. Ou pior, né? Será que se você já tivesse começado, primeiro a Maria, né? Foi o primeiro ponto a Maria. Falaria, e aí, Júnior, bora vender esses produtos e tal. E, cara, depois vocês vieram procurar se desenvolver, né? Vieram procurar o método e tal. Mas de verdade, cara, será que se você, né, Júnior, não tivesse tido isso, será que você estaria nesse negócio ainda hoje, cara? Estaria na RinoD, né? É, pessoal, eu acredito que não. Porque chegou um certo tempo que até meu ID, eu não fazia mais compra. Acho que já tinha até cancelado o ID, né? Porque na época, quem comprava os produtos era a Maria, no meu ID. Chegou o momento, né? E eu não comprava mais produto. Minha mente travou e não saia pra nenhum canto mais. Às vezes eu ficava em casa... Você chegou a trabalhar, então, sem fazer nada. Você chegou a parar. Cheguei, cheguei. Acho que eu passei mais de seis meses. Minha pontuação, acho que eu pegava cem pontos, cinquenta pontos, não comprava mais, não. E quem ativava o meu ID era a Maria, como ela vendia, né? E eu cheguei, eu pudei ficar em casa. Ficaram em casa. A Maria saia pra trabalhar, ela ficava em casa. E foi exatamente nesse momento aí, que eu tomei a decisão de abrir meu segundo ID, como segundo titular dele. Porque a situação estava tão complicada que profissional afeta até o pessoal. Então, eu resolvi abrir meu segundo ID como segundo titular. Porque se ele não estava ativando, ele realmente gerou o dinheiro dele. Então, eu reabri meu segundo ID sem ele saber. Quando eu cheguei em casa, eu disse pra ele, aqui, o ID é seu. Reabri meu ID. Se você for depender de mim pra ativar o seu ID, você vai perder seu cadastro. Tem outra questão. No meu ID, você não pega. Essa Maria, cara. E aí, Júlio? Como é que foi? Ele tinha que se morrer de alguma maneira. E aí, eu tive que se bolar. Que nem diz o ditado, né? E ir pra rua, cara. Isso aconteceu em novembro de um ano, por exemplo, que nem um ano anterior, por exemplo. E a gente procurou, quando ele viu o seu método, um ano seguinte. A gente estava pesquisando, pesquisando, viu vários, só que nenhum. A gente se identificava. E o senhor a gente viu no mês de abril, não foi, tu viu? Foi no mês de abril. No mês de abril. Isso. Então, peraí, para eu entender. Em novembro, teve a decisão de abrir o segundo ID. Maria foi lá e pau. Foi eu também. Nessa época aqui, a gente tinha um bar. A gente tinha um bar de espeto. A gente colocou um bar de espeto. A gente meio espetinha. Ela ficava na churrasqueira e eu era o cozinheiro aqui. E atendendo também, viu? Aí eu saía para vender. Eu vendia ainda durante o dia. Só que ele não teria tempo. Porque tinha que comprar as coisas, tinha que preparar. Saía, em barra depois nem saía. Já voltava. Com a cabeça preocupada para poder ajeitar a mesa, ajeitar, organizar tudo. Porque era sair dele. Então, chegou o ponto, foi exatamente, eu não estava vendo lucro nem em lugar nenhum. Nem lá, nem aqui, porque ele estava parado. Foi onde eu abri o meu ID. E foi o ano seguinte que ele foi nesse processo, sentindo uma dificuldade, e foi procurando solução. Para ou ficar ou sair. Porque também ele não queria trabalhar mais para ninguém. Entendi. O vestido do empreendedorismo já tinha picado, né? Então, você não queria voltar para o tradicional. Não. Eu ainda procurei no começo. Você procurou. Eu ainda procurei. Só que, assim, através da decisão dele, mesmo com as dificuldades que ele passava, ele me inspirava. Porque eu vi a dificuldade dele. Chegar de obtenção e não ter dinheiro. Chegar processos em cima de processos. E ele mesmo ali decidir que não queria voltar mais para o tradicional. Porque ele queria ter uma vida transformada. Então, através da decisão dele, eu tomei a decisão de não querer mais trabalhar para ninguém. Porque eu não tenho um filho até hoje. Mas ele tem dois filhos que tomam essa decisão porque eu não poderia. Então, eu tomei a decisão de não querer trabalhar mais no tradicional. Porque lá, eu não ia realizar meus sonhos. Porque esse lance do empreendedor, de você decidir tocar o teu negócio, é uma parada muito... É muito de decisão mesmo. Dá para ver essa parada em vocês. Chegando pensão. E, cara, pensão é a única coisa que leva o cara em cana, né? A única coisa não. Mas, assim, quem vai levar, leva mesmo. Porque se não pagar, dá ruim. E você manter a decisão, cara, de fazer o negócio mesmo sem resultado. Isso é impressionante. E você, Maria, vê esse lado aí, cara, do Júnior de, sabe, de coragem, às vezes, de se manter, de resiliência, né? E, mano, que massa, cara. Mas e aí, meu? Tá, começaram a rodar a internet toda, procurar aqui, procurar ali. Tem muita coisa por aí. Mas o que é que chamou a atenção de vocês, do método identificado, do meu conteúdo? O que é que vocês viram? Pô, esse doido aí, igual o Thiago fala, esse cara meio agitado. É diferente. O que vocês viram de diferente? Então, cara, foi... Aí eu comecei a pesquisar, né? Pesquisar, eu vi várias pessoas lá e... É justamente o que o Thiago falou aí, né? Esse louco aí. E eu entendi uma coisa, né? Hoje, cara, as pessoas que têm sucesso na vida são os loucos, né? São os loucos que têm sucesso na vida. Então, foi quando eu encontrei você lá no Instagram. E comecei a pesquisar. Eu digo, cara, é isso aqui. Eu vou fazer. Vou fazer, não, porque eu não ia nem fazer, né? Eu não... Nem dinheiro na época, eu tinha o dinheiro. E como o marido tinha o cartão, até eu cheguei a comentar pra ela. Digo, ó, meu amor, a gente vai fazer isso aqui, ó. E ela nem queria na época. Eu pensei dois dias. Pensei dois dias, é. E comecei a olhar as suas aulas lá. Comecei a assistir, né? A Semana de Desafios. A Semana de Desafios lá entrei. Todo dia eu assisti as aulas. E foi quando eu cheguei pra ela e falei, ó, a gente vai fazer o curso aqui. Aí, depois, nos dois dias que ela disse que nem queria, ela disse, pronto, eu vou comprar no cartão. Vamos comprar? Eu disse, vamos. E a gente nem queria, né? Que até você mandou até um vídeo pra mim lá. Você falou comigo e... É, Junior. Então, é isso que eu ia falar, cara. Se eu me recordo bem, né? Você tava com o pé atrás, cara. Tipo assim, será que é verdade mesmo? Será que não é mais uma conversa na internet? Será que não é só querendo vender o curso, assim? Uma parada meio que assim, tá ligado? Tô falando o que eu senti aqui, né? Tipo, eu falei com você, eu senti que você tava desconfiado. Tanto que eu te mandei o material. Eu acho que se bobear, eu te liguei. Gente, você falou por telefone, me perdoe se eu tiver enganado, que minha memória falhou. Mas eu, se eu ponho alguma coisa assim, faz sentido ou não? Faz, exatamente. Quando ele me falou o que ele comentou, e ele falou durante essas aulas, toda vez que a gente chegava em casa no dia, pra almoçar, ele ficava assistindo as suas aulas. E eu não. Eu não participei de nenhuma dessas aulas. Ele mesmo comentou, ficou, passou a ensinar, não foi nem dois dias. Passou as cinco aulas, você acompanhando, ele sempre comentando durante esses cinco dias. Só que, por exemplo, dependendo de uma decisão minha, porque era meu cartão. Então, ele comentou, eu só tinha, acho que era o quê? Um cartão, só um cartão. Eu não usava cartão por nada, porque eu não sabia administrar, eu tinha insegurança de não poder pagar. Também, na realidade que a gente tava, eu não podia pagar nada mesmo, né? Então, assim, ele ficou, assistiu a aula. E o que fez realmente a gente tomar a decisão com a sua ligação? Por que você acompanhou durante os cinco dias? Você, quando ligou, você tomou uma atitude diferente dos demais, que a gente já tinha procurado, e nenhum dele tinha feito da maneira que você fez. Então, a sua ligação foi onde eu tomei a decisão de fazer. Eu peguei e disse, vamos tentar pra ver se dá certo? Se der certo, bem. Se não der certo, também. Mas, provavelmente, a gente tentou. Então, foi um dos primeiros passos que a gente tomou a decisão de fazer, de tentar, pra ver se ia dar certo. Mas a sua ligação é que fez a gente tomar a decisão. No caso, a minha decisão, porque ele também já queria, mesmo como eu até queria. E a dúvida dele, que ele lhe passava, era a minha dúvida. Porque eu ficava um pé atrás. Será que é verdade? Aí, a gente começou também a olhar o que você fazia. Porque pessoas dizer em redes sociais que fazem alguma coisa, e realmente fazer como você faz, que a gente sabe que você realmente faz o que você diz, é diferente. Então, a gente acompanhou tudo. Então, foi a decisão da gente. A ligação foi pra fechar. Você acha que passou mais confiança, né? Mas vamos pensar assim. Com certeza. Se eu não tivesse ligado. Vamos supor que pode acontecer de eu não ligar, né? Porque, imagina. Foi um acaso, vamos dizer assim. O que você acha que, dentro do que você estava acompanhando, Júlio, dentro do que você viu, te fez tomar uma decisão de confiança, de acreditar que o método podia ser a resposta pra você, cara? Porque a Maria ainda... Vamos lá, né, Maria? Você ainda tinha um volumezinho de venda ali. Você vendiu seus 2 mil reais. E, ó, a gente fala volumezinho porque a gente tá falando de 20 mil reais, né? Porque, se você olhar bem... Bem à risca mesmo. Ô, 2 mil reais, cara. Ah, 2 mil reais dá mais de... Mais de VIP 600, né, cara? O cara tá fazendo VIP 600 todo mês. É considerado alguém que vende bem, né? Tipo, alguém que tá fazendo um negócio legal. E, tipo, o Júlio não. O Júlio tava com dificuldade pra caramba. O que que pra você, mano, que você viu, acompanhou a semana do desafio, te fez tomar confiança, tá? Te deu coragem. Mesmo um pouco, né, aquela insegurança. Mas falou, cara, vamos fazer essa parada a ponto de querer pegar o cartão da Maria. O que que fez pra você? Que se entendeu ali, que fez esse sentido pra você, mano? Eu tinha que tomar uma decisão, né, Elin? Em alguma coisa. Ou de sair, ou de ficar, né? Então, quando eu encontrei você ali no Instagram, eu tinha que fazer algo. Digo, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Pra mim permanecer, né? Que não adiantava estar no negócio, só por tá. E foi quando eu decidi, eu disse, cara, eu vou fazer. Nem que não dê certo, pai. Porque a Maria falou, pelo menos, eu tentei, né? Tentar, pelo menos tentar. Tentar. Isso. E tomar a decisão, né? Tomar a decisão e de fazer de forma profissional. Desde quando a gente decidiu fazer o seu curso, a gente tomou a decisão de fazer profissional. E, cara, já que a gente não tem resultado em equipes, então vamos buscar ter resultado em vendas. E o que foi que eu pensei também, eu disse, cara, eu tenho que fazer isso aqui, porque eu tenho pessoas, e aqui não é um negócio de ajudar pessoas, então, cara, eu vou fazer isso aqui pra mim, passar pra minha equipe. Passar pras pessoas que estão junto comigo aqui. Então foi isso aí que a gente decidiu fazer o negócio. Fazer seu curso, né? Tá. E, cara, vamos lá. Existem vários tipos de alunos, sabe, cara? Hoje eu, quase dois anos, mentoreando, guiando, à distância, né? Trabalhando com o digital. A gente consegue ver, cara, que existem vários tipos de pessoas. Existem pessoas tipo o Thiago. O Thiago, ontem eu conversei com ele. Não sei se você estava na live, mas... É, o cara que ele se desafiou. Ah, vamos assistindo. É, foi lá, aplicou no primeiro mês, ele já fez o 20K. Existem pessoas assim, Domingos fez isso, Cláudio fez isso, várias pessoas. E existem pessoas que elas vão mais gradativas, tipo, vão mais na velocidade delas, vão entendendo a metodologia, vão aplicando. E eu gosto dos dois modelos, cara. Eu acho que assim, ó, um é tipo o coelho, tá ligado? É o cara que pega e vai embora. Rápido, vocês sabem? É massa. O coelho, ele tem que cuidar pra ele não se perder no meio do caminho. Vai rápido e também, às vezes, pode parar. E tem um outro tipo, que é um estilo tartaruga. Vai andando consistente, mas não para. E tem um terceiro tipo, né? Que costumam chamar o tipo avestruz. Que começa, toma a decisão, que nem você tomou, e enfia a cabeça debaixo da terra. Esse, ele acaba parando, né? Acaba parando no meio do caminho, deixando de evoluir. E eu percebo que vocês, obviamente, não foram usar meus estudos, né? Fiu a cabeça abaixo da terra. Agora, qual que você se encontra mais? Quando que foi o primeiro 20k de vocês? Vamos pegar assim. Quando que foi o primeiro mês que vocês fizeram 20k? Só 20k. Perfeito. Assim, a gente, o nosso primeiro 20k, cara, foi, a gente, entrou no método em abril, né? Começamos a fazer em maio. Começamos a fazer em maio. Mas o 20k, cara, vem chegar no final do ano. Novembro. Novembro. Só que a cada mês, a gente tá aumentando. A cada mês. Mas por que, então, nós somos uma bataruga. Mas por que a gente não foi 20k antes? Porque a gente não fez 100% ao que você orientou. Porque quem fizer, é 20k no primeiro mês. E assim também. Mas olha só, presta atenção. Às vezes a gente entra numa vibe de, eu tenho que ser rápido e tal. O que eu mapeei dos alunos, o Juninho e o Mariano, é o seguinte. A galera chega na média de 90 dias. Mas é uma média. A gente sabe que é real. Mas a gente sabe que pessoas são diferentes. Cada um tem sua realidade. E o mais importante é entender, cara, como o método pode ser pra todos. Essa é o grande, acho que é o grande dilema. Uma metodologia, que se ela for aplicada, diferente da pessoa. Mesmo que do zero. O Juninho tava no zero. A Maria tava na faixa branca, né Maria? Cara, pode chegar. E olha que interessante. Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, sete meses se passaram. Sete meses. E vocês fizeram 20 mil reais. Você lembra quanto que foi o valor que vocês fizeram no primeiro mês? Exato? 20 mil e pouco. 20 mil e alguns reais lá. 20 mil e 100. Cravado então. Tipo, 20 em 20 meses. É. Cara, Mano, é surreal essa parada. Porque, se você pensar, é tipo uma transformação. É tipo uma coisa, era uma coisa. De repente, meses depois, sete meses depois, era outra totalmente diferente. Como que foi essa jornada pra vocês, Maria e Junho? Na visão de vocês, tá? Porque é um período muito curto, cara. Vocês estavam, sei lá, três anos e pouco no negócio. Junho tava até quase parando. E você pega sete meses, a transformação. Uau! Hoje, 242 mil reais vendido. É incrível. Entende? E eu fico curioso, cara. Eu quero entender o que tá funcionando. Entende? Tipo, é uma parada muito louca. A gente tá buscando 120 casos no Brasil, cara. Fazer esses caras do zero, igual vocês. Então, cada vez que eu vejo uma história dessa, cara, eu fico, puta, cara, eu fico doido. Eu falo, cara, isso é muito massa. Entende? Como é que foi pra vocês? Esse início em maio, acho que foi a explosão de vendas. E aí, foi tendo, como é que foi a sequência na visão de vocês? Eu lembro que no primeiro 20K pra gente bater, a gente bateu 11 horas da noite. A gente realmente tava decidido bater os 20K. Acho que tu lembra, né? Tu se recorda quanto faltava? Dentro do livro outro? Eu se lembro que a noite, 8 horas. 1800, né? E eu lembro que 8 horas da noite, no último dia do mês, faltava mais de 400, né? Era. Faltava mais de 400, só que a gente realmente parou num posto de combustível, a gente comprou lá, se eu não me engano, um Guaraná, porque a gente tava com muita sede, bebeu, e realmente a gente queria bater os 20K. E aí, a gente não tinha mais pra onde ir, pra lugarinho, a gente não lembrava mais cliente pra ir, a gente não via mais saída, mas a gente queria ser os 20K, porque faltava muito pouco. E a gente tinha colocado a meta dos 20K, 20 mil reais. E a gente desceu pra casa, chegou em casa, a gente usou aquela estratégia, quer dizer, junho usou. Eu praticamente chutava o balde e fui atrás. Junho pegou, começou a rodar as ligação, as ligação pros clientes. E foi nessa ligação, que eu vou deixar ele falar essa parte, que ele conseguiu fechar, a gente conseguiu fechar os 20 mil. É, dessa forma aí. É igual você falou, Ana, saiu, é assim, cara, eu acredito que, como você falou, que muitas pessoas vão bater no próximo mês, dois meses depois, três meses depois, mas, assim, todo mundo, tem que dizer que existe um problema, processo, né, que nem você falou, existe um processo pra cada pessoa. E, desde quando a gente entrou, cara, no método, a gente vem acompanhando pelo, pelo novo cash, cara, a gente vem acompanhando, que não, a gente não era mais o mesmo, né, no começo é muito difícil, mas a gente não era mais o mesmo. Sempre, vinha crescendo. A gente puxando o relatório e, nunca a gente baixou, sempre aumentou. Então, isso foi a trajetória que passou, né, cara, a evolução da gente, a gente, que a gente vive na evolução, pra gente, depois de sete meses, chegar e, justamente, manter, né, porque eu acho que a gente já tá, a gente bateu em novembro, aí não bateu em dezembro, aí fevereiro, e a gente já vem mantendo aí três meses consecutivos. O bom é isso, né, não adiantava a gente bater no mês, e dois não, três não, outro mês. O bom é que a gente vem mantendo os 20k, caraca, isso aqui é o legal, né? Mano, tu é o cara que não fazia 200 pontos, né, e hoje vocês vendem 20 mil reais, né? Quantos pontos vocês fazem hoje, Júlio? Só pra ter uma ideia. O mês passado a gente fez 6 mil, PP. 6 mil, mano, quanto é que vocês venderam mês passado, mano? 22 mil. 22 e 300. Olha, que incrível, cara. A gente vendeu mês passado. Nossa, mano, parabéns, parabéns, que massa. E assim, essa eu acho que, não sei se vocês vão se recordar, mas por motivo didático, tá? Eu queria entender vocês uma coisa. Não sei se vocês vão recordar como é que foi maio, como é que foi junho, julho, agosto, setembro, outubro do ano passado, mas talvez eu queria perguntar pra vocês, o que que fez diferença pra vocês, que vocês aprenderam aqui no método? É uma maneira didática mesmo, cara, pra gente poder melhorar cada vez mais o programa, mas assim, cara, o que que fez diferença pra vocês, que fez com que vocês, primeiro, vocês queriam 20k, então algo fez vocês desejarem essa parada, e isso acho que foi um fator que fez, foi crucial. Pro júnior, júnior que vendia, cara, nem 200 pontos, maria que vendia 1.500, 2.000 reais, sair disso pra 10 vezes mais, pô, júnior é 100 vezes mais, pensar em pontuação, caraca, é muita coisa. então assim, é um crescimento muito grande, vocês queriam, mas alguma coisa, não sei o que, ajudou vocês, ou foram várias coisas, mas assim, na visão de vocês, o que vocês tem na cabeça de vocês aí, que o método ajudou vocês a subir esses patamares, esses passos, no caso, sair dos 2.000 pro 5.000, e assim por diante, o que que ajudou vocês? Como é que foi o maio? Como é que foi o junho? Se vocês lembram vagamente, ou exatamente, não sei, dessa jornada aí, como é que foi pra vocês, esse 2021 ali, de abril, até novembro, pro 20k? É, foi assim, o método ajudou bastante, o método ajudou tanto, como a gente sabia abordar, a gente sabia abordar, como a gente tem uma organização, como fazer pra você chegar pros 20k, e na nossa trajetória foi isso, que a gente não sabia, a gente vendia, mas a gente não sabia o que fazia, igual a Maria falou, a gente chegava um certo ponto no mês ali, que não tinha mais dinheiro, e o método fez a gente enxergar, a gente enxergar onde a gente queria chegar, onde você queria de verdade, e ter um planejamento, que não adianta você querer fazer 20 mil de vendas, se você não tem nem 10 mil de produto, ou 10 mil de dinheiro, porque o que eu vejo a maioria é isso, era só querer, eu vejo a maioria das pessoas hoje querendo tudo, mas não sabe o que fazer pra chegar, pra alcançar aquilo que ela tanto deseja, então o método ajudou bastante nisso, a gente como organizar, hoje cara, a nossa vida aqui, de maio até novembro, foi tipo assim, foi um aprendizado, a gente aprendeu bastante, e utilizar, como a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha cartão de crédito, hoje a gente tem uma organização, eu tô aprendendo agora né, a maioria aqui, hoje a gente tem uma organização, comunidade com cartão de crédito, que a gente não tinha antes, eu acho que a maioria das pessoas, hoje usa cartão pra pagar conta, ou gastar, hoje não, a nossa mentalidade é totalmente diferente, até no primeiro mês, nem perturbar você mais, porque, a respeito do cartão, cara, e hoje, totalmente diferente, hoje a gente tem uma organização, de cartão de crédito, hoje, a gente, não tem, eu não tenho mais medo, né, de comprar mercadoria, hoje eu sei o que fazer, hoje eu sei, pra onde eu vou, hoje eu sei, abordar, então foi isso aí, cara. É, você tem que ter clareza, de onde você quer chegar, né, se você quer ter um resultado, é mesmo como a gente falou, onde foi a vida de chave, pra gente ter, esse resultado, que a gente não tinha antes, ou utilizar os cartões de crédito, como eu falei, eu tinha um cartão, e comecei a solicitar cartão, eu tenho mais de 10 cartões, e quando a gente tem uma administração, a gente usa só pra investimento, a gente não usa pra gasto, apenas pra investimento, então hoje, pra gente poder fazer 20 cartões, a gente tem que ter 10 mil de limite, hoje, pra você ser 30 cartões, pra você ser 15 de limite, ou mercadoria, ou produto em casa, então, primeiramente, você tem que ter uma meta, mesmo com medo, porque, aí eu lembro como hoje, por isso que a gente falou, primeira semana, primeiro mês, eu falava direto, é, não sei como faz isso, é, não sei como faz aquilo, e você sempre orientando, faça assim, Maria, e a gente fez, porque, não adianta de nada, você vê, e você não fazia, você falava, e a gente fazia, mesmo com medo, não vou mentir, a primeira vez, que eu fui lá na franquia, que a gente pegou 600 pontos, foi? Foi. Foi 600 pontos, de uma vez, eu não me recordo, se eu fiz 600, e ele fez 600 também, mas tem que a gente pegou, uma boa pontuação, que a gente não pegava antes, tudo de uma vez só, eu tive medo? Tive. E até eu perguntei pra você, dividem quantas vezes? Tudo ali perguntado, e você dizia, eu ia lá, e não com medo, a gente queria ter aquele resultado, então, a gente perguntava pra você, colocava em prática, e assim, nossos resultados foram acontecendo, ao longo do tempo, hoje, como mesmo o Júlio falou, a gente não tem medo, de pegar mercadoria, passou o primeiro mês, a gente já aprendeu uma coisa, passou o segundo mês, a gente já aprendeu outra, então, a cada mês, a gente foi evoluindo, outro detalhe, o Movicash, ele nos assim, se revolui muito, por quê? Antes a gente fazia impromissória, só pra você cobrar, você passava bem uma hora, procurando, e olha o cliente, e você tem que cobrar, o Movicash não, diz o que você tem pra receber, diz a sua tendência, diz o seu estoque, diz tudo na sua frente, então, você só manda o lembretto pro cliente, vai lá, recebe o dinheiro, então, assim, nos ajudou muito também, a questão da administração, com o Movicash. Caraca, que legal, hein, cara? Seria ensinável, né? Se permitir aprender, mesmo com medo de fazer, cara, olha que incrível, né? Eu gosto desse raciocínio, que não é, não é, não é ausência de medo, né? Você não vai, ficar sem medo do nada, as pessoas falam assim, pô, cara, eu tenho medo, eu tenho, eu fico com medo de falar com as pessoas, eu acho que o Júlio se bobear, até hoje tem medo, né, gente? As coisas a gente não tira da gente, cara. Só que agora... Olha, olha o que eu tenho também, só que sabe o que me faz me mover? Meus sonhos, meus motivos. São seus sonhos, são seus motivos que vai fazer você mover todos os dias. Quem tiver sonhos, vai fazer, vai pagar o preço que é necessário. É como mesmo você falou, não é ausência do medo, você existe o medo, mas você não pode deixar o medo de atrapalhar. Que massa, velho, porra, muito legal. E aí, cara, o que hoje vocês enxergam pra frente, cara, quanto que tá o acumulado de vocês, não sei se você tem esse número exato aí, nesses um ano e três, quatro meses, né, que dá mais ou menos, quanto que é o acumulado de vocês, de vendas, desde que vocês começaram no mês? É hoje, assim, acho que tem um ano e três meses, pra gente olhar aqui, 242 mil de vendas. Mas com um ano, a gente fechou 200, ou com um ano, com um ano fechado. A gente, com um ano de métodos, de métodos, a gente fechou 200 mil de vendas. Isso mostra que mesmo, mesmo antes de vocês fazerem os 20k, a venda subiu muito, vocês cresceram muito o volume de vocês, para o que era. A gente vinha crescendo a cada mês, nunca foi, nunca voltou mais, para o mesmo, que a gente estava. Sempre teve a evolução. E o bom do Movistar, que a gente vê isso aí, né? A gente vai acompanhando tudo. A gente vai acompanhando a evolução. Fantástico aí. Caraca, mano, 243 mil reais vendidos, cara, que surreal, velho. E cara, quando você olha para esse número hoje aí, você olha lá atrás, você fala, putz, cara, eu estava com medo, quase não fui, cara, quase deixei passar. O que que passa na tua cabeça, quando você olha isso? Cara, hoje é, mas, às vezes, às vezes, a gente chega até, às vezes, se reclamar aqui, eu ia amarear aqui. A gente volta lá atrás, a gente imagina, de onde a gente veio, tanto ela, quanto eu. Cara, hoje, a nossa vida está totalmente transformada, não só financeiramente, mas, espiritualmente, a convivência, hoje, hoje, hoje a gente, vai para o mercantil, cara, compra o que gosta, né? Compre o que realmente quer, né? Compre a gente, compra o que a gente quer comer, né? Não o que o dinheiro pode pagar. Hoje, sou muito grato a isso. Para um júnior aí, há um ano atrás, que não podia pagar nem a pensão dos filhos, tinha que vender pastel, tinha que fazer rifa, né? Eu fiz muitas rifas de inebriantes para pagar. Chegou o ponto, até de maria pagar a pensão dos meus filhos, porque eu não tinha um centavo. Para hoje, cara, o que a gente conseguiu, né? E a gente vem conseguindo aí. Gente, hoje, não é um carro extraordinário, né? Mas a gente, em um ano, cara, em um ano, a gente comprou um carro à vista. A gente pagou 22 mil reais no carro. Será que se a gente tivesse desistido, né? A gente teria conseguido? Jamais. Foi exatamente em um ano que a gente comprou esse carro. É um sonho realizado, assim como a... O que a gente vive hoje, né? Não tem preço. É como mesmo o Júnior falou. A gente ia um mercantil, como a gente chega e presente... Olhando as pessoas lá, olhando o preço. Não poder. Já presentei isso essa semana mesmo. E fui comprar. E lá as pessoas olham. Ixi, mas ali está caro. Vou comprar aqui esse quilo de carne. Vou comprar aqui essa outra coisa porque é mais barata. Entendeu? Então a gente vê e a gente fica visualizando o quanto a gente evoluiu. Hoje mesmo eu fiz uma reflexão, né? O ser humano às vezes reclama. Todo ser humano é o maior ser humano. E a gente fez uma reflexão. Desci para a academia muito cedo, 5 horas da manhã. Malhei e fui fazer uma entrega. Na hora que eu estava voltando muito, sei lá, ainda 7 horas, para casa, eu vi várias pessoas trabalhando em várias funções. Eu fui, inclusive, no local que eu fui fazer essa entrega, o dono já estava lá, esperando os funcionários. Então o dono do próprio negócio é o primeiro que chega e é o último que sai. E eu chego em casa da academia e a Júnior já está deitada. Muitas das vezes. Não hoje. E eu fiz uma pequena reflexão. Será que valeu a pena o preço que a gente paga até hoje para dar onde a gente está? Com certeza vale. O quanto a gente evoluiu. E também, como o mesmo que a gente falou logo no início, a gente poder proporcionar e ajudar mais pessoas. Tanto das pessoas que já são consultores de ideia da gente e tantas pessoas que buscam uma oportunidade. Cara, que surreal, mano. Que surreal. E como é que é o reconhecimento de vocês hoje? A galera reconhece vocês aí em Juazeiro? A galera da franquia e tal? Nem mais. Hoje é que eu sou muito grato. Grato a Deus, a você e a minha esposa. Hoje é que a gente... É tipo referência para as pessoas. Não que a gente querendo ser, mas a gente vê que inspira outras pessoas. Hoje a gente aqui em Juazeiro a gente tem o Top Vendas aqui do Cariri. A gente nos eventos. Muitas pessoas chegam até para bater uma foto. Ei, cara. Tu é aquele cara lá no 20K, né? Vocês? Posso ter uma foto com vocês? Tem até um rapaz que ele está fazendo. Eu não sei se ele está aqui na live, né? Eu acho que é o Ivan. Ele... Até no último DNA ele falou comigo. Ei, eu... Um mês atrás ele tinha falado comigo, né? Eu conversei com ele. Cara, faça curso. É muito bom lá. Pode fazer. Quando foi agora... A última vez que eu encontrei com ele, ele chegou para mim e disse. Ei, eu entrei no curso lá, viu, cara? Já mudou totalmente. Então, ele já teve uma evolução. Ele, cara. E para quem... Acho que era 200 pontos que ele disse que fazia lá. Ele já tinha vindo mais de 2 mil reais. 2 mil pontos. 2 mil pontos. 2 mil pontos. 2 mil pontos. Então, é isso, cara. Que a gente vê. É muito gratificante, né? A gente servir de inspirações para outras pessoas. Não por status que a gente está lá, né? Mas poder inspirar, né? Poder as pessoas verem muito. A gente está nos eventos. As pessoas chamam. Poxa, você é aquele da live. Vem virar aqui uma foto. Poxa, o que é que vocês fazem? Então, é muito bom você chegar a um ponto que você é inspiração para outra pessoa. E você poder ajudar. E é gratificante demais. Eu só tenho uma grava de ser primeiramente a Deus. Segundo a você, né? Muito mesmo. Vocês são inspirações para a Dani? Porque a galera... A galera está perto, né? Mas eu acredito que... Quanto mais existir esse tipo de... Esse tipo de bate-bola, assim, ó. Que a gente consiga levar para mais pessoas. E esse eu acho que é o poder da internet. Vocês vão inspirar muito as pessoas, cara. Bicho. É, você é louco, mano. Você é o mesmo cara, mano. O mesmo cara não é mais, mas... Você é o cara que estava sofrendo para fazer 200 pontos, né? Hoje vocês fazem 6 mil. Hoje vocês têm mais de 240 mil reais vendidos. Comprar o carro de vocês à vista, cara. Através desse negócio. Isso é de verdade, mano. Não é... Ó, sério. Cada um faz o que quer. Mas é... Não é alugar o carro. Não é postar foto, sei lá. Na mansão. Não é isso, cara. Muitas vezes, tá. Se a pessoa conquistou isso, bacana, legal. Parabéns. Mas a gente sabe que é o processo. E quem é de verdade conhece quem é de mentira, tá ligado? Então, tipo... Dá pra ver, cara. Dá pra ver a verdade. Dá pra escutar aqui e falar... Caraca, mano. Isso aqui... Pô, chega... Chega arrepiado. Então, parabéns. Parabéns mesmo. E continue, cara. Continue porque... Tá cada vez mais... Mais forte, mais sólido. Entendeu? Acho que cada vez vocês estão mais seguros do que vocês estão fazendo. Às vezes a pessoa escuta... Nossa, eles pegaram o cartão de crédito. Mas não sabe que tem toda uma estratégia por trás. Tem toda uma... Né? Uma... Um passo a passo. Cara, hoje a gente tem lá... Planilhas. Tem tudo certinho pra pessoa poder se guiar. E é bonito de ver essa história de vocês, cara. De como vocês levaram a sério a gestão como negócio, como empresários. Como vocês levaram a sério de encarar os medos de vocês. Mano. Parabéns. Parabéns, Maria. Parabéns, Júnior. Incrível. Incrível. E o massa que cada vez que a gente conversa aqui, cara, sai... Eu fico sabendo novas coisas da história de vocês. Puta, muito legal, cara. Muito inspirador pra todos. Pra mim. Pra todo mundo, cara. Muito massa, cara. E... Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Se vocês pudessem... Tô fazendo essa pergunta pros faixa preta, pros faixa marrom. Porque eu acho que... Cara, eu acho que vocês... Vocês já passaram por uma jornada. Entendeu? A hora que você rompe o 20k uma vez, duas, três... Não é mais a mesma coisa. Não é mais o mesmo negócio. Não é mais a mesma visão. Se vocês pudessem dar uma dica. Júnior. Se você pudesse dar uma dica pro Júnior de 200 pontos lá. Que tava difícil. Que hora vendia o pastel. Que hora pensava em desistir. Que tava até... Não tinha grana pra pagar a pensão. O Júnior faixa zero. Faixa branca. Maria também, Maria. Se você pudesse dar uma dica pra você. Naquela época. Se hoje você pudesse dar uma dica. O que você falaria, Júnior? Pra você? O que você falaria pra você, Maria? A dica toda, cara, é que... Que as pessoas coloquem... Primeiramente os sonhos na frente, né? E... Entender que tudo... Existe um processo pra... Pra chegar em determinado lugar. E... E que elas... Como é que diz? Se permitam, né? Elas se permitam passar pelo processo, cara. Que... Eu garanto uma coisa. Que vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena chegar lá no... Na trajetória. E... A gente nunca chega, né? Sempre quando a gente chega, a gente... Tem que colocar outro pra... Pra poder estar sempre avançando. E dizer assim, cara. Pra as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui. Que vão ver. Que... Que acreditam no teu trabalho, né? E... O... Como é que diz? Acredita no teu trabalho que... Paga o preço. Paga o preço. Faça todos os dias. Não adianta você ter uma... Uma decisão. Uma única vez, né? É igual a que a gente... Tem um ano e três meses de... De métodos, né, cara? Mas a gente... Todos os dias... A gente toma decisões. Não é só tomar uma vez. Mas todos os dias tomar. Mas eu garanto a coisa. Que lá na frente vai valer... A pena. Cara, 100%. Os resultados vão vir. Se você fizer... Fizer tudo que... Que o método... Entregar. Tudo que você passar. Eu tirar outra coisa. Mas ser... 100%, cara. Bom demais. Massa, cara. Massa. E você, Maria? O que você daria de dica pra Maria? Pra chamar lá atrás. Se eu pudesse dar uma dica pra ela hoje. É... Eu vou até hoje com uma pessoa muito sonhadora, né? É... O que nos move sempre é os sonhos. Né? Eu venho de uma família muito humilde. É... Um dia eu vou poder contar a minha história por completa. E a minha decisão foi muito nova. Né? Fui decisões com 11. E uma decisão determinada com 14. E foi me permitir... Me permitir a cada dia sonhando. Até conhecer esse projeto que Deus tinha proposta, né? Propósito. E daí, por diante... É... Quando eu entrei nesse negócio... Eu entrei com ele uma renda extra. Mas não sabia o que ele poderia me proporcionar. E é como o mesmo Júnior disse. Todo dia é uma decisão. Não queira fazer algo pensando que vai ser fácil. Tudo que é grandioso você vai ter que pagar um preço. Quando a gente tomou a decisão... Lá um ano e três meses atrás... A gente já tinha passado... O quê? Três anos de lapidação. E a gente tava procurando mais. Evoluir mais. Então... A pergunta que você tem que se fazer... Quanto é o sonho que você tem hoje? Qual o preço que você tá disposto a pagar pra realizar? Porque muitos sonham... Muitos querem. Assim como aqui... A gente, como o mesmo Júnior falou... A gente é referência ao stop-venda desde o ano anterior. E muitas pessoas chegam dentro da franquia e perguntam... Poxa... Que esse casal... Queria pelo menos estar em terceiro lugar... Nesses stop-vendas. Então, assim, gente... Pra você poder chegar a um resultado... Você tem que sonhar. E você tem que se perguntar... Quanto valem os meus sonhos? Qual o preço que eu tenho que pagar? E você tá disposto realmente a pagar o preço pra realizar eles. Então, assim... A Maria de... Há um ano e três meses atrás... Pra Maria hoje... É a Maria que sempre sonhou. E que sempre sonha. E paga o preço que é necessário. Se eu ir lá medidas pra realizar. Vocês falaram muito de pagar o preço. Vocês dois falaram muito de pagar o preço. Literalmente falando em pagar. Mas quando a gente abre inscrições... Eu acredito que muitas pessoas pensam assim, ó... Ah, isso aí é muito caro. Ah, eu não tenho condições agora. E... E às vezes elas não enxergam o que pode... Pode ter ali na frente. A resposta justamente pra o que ela tá vivendo. Pô, às vezes não ter o dinheiro pra investir no conhecimento que vai te fazer... Cara, chegar a vinte mil reais... É a mesma coisa assim, Júnior e Maria. Tem uma casa lá. Pô, a casa vale cem mil reais. Ó, vocês têm duzentos e quarenta e dois mil reais. Né? Imagina. Você vai ter uma taxa pequena pra pagar lá. Dois mil reais que seja. Dois mil reais. Vamos fazer uma analogia. Você daria dois mil reais pra ter... Lá amanhã ter uma casa de duzentos e quarenta mil? Acho que todo mundo falaram. Não, lógico. Vale a pena. Mas é porque é nítido, né? É literal. Você consegue ver ali a parada. Mas quando você tem que construir esse resultado através de um conhecimento que você vai adquirir, muitas vezes a pessoa não dá valor. Mas a pergunta que eu faço e que eu gostaria de saber de vocês, na visão de vocês, sinceramente. Quando vocês viram, chegou a passar na cabeça de vocês, putz, mas eu acho que isso aqui é caro. Vamos esperar ter mais condições pra fazer. E se esse foi um dos empecilhos que quase tirou vocês do método. Quase tirou vocês de estar aqui hoje falando e contando essa história maravilhosa. Aconteceu pra vocês isso ou não? Sim. Aconteceu sim. Aconteceu. Sim, os dois. Sim. A gente não tinha o dinheiro, mas tinha o cartão. Mas a gente achava caro. Só que a gente tinha sonho. A gente queria uma mudança. Então, a gente estava ali disposto a pagar um preço. É a mudança. Então, quando a gente viu de imediato, sim. A gente achou que era caro. Só que a gente não sabia o que tinha ainda por vir. Porque, como você falou, o povo vê, acha que é caro. Aí eu pergunto. E qual o valor? Qual o preço dos seus sonhos? Aí você vai comparar o valor do método com o valor dos seus sonhos. Onde mil reais, vamos dar um exemplo. Não sei quanto. O valor que está de investimento não é gasto. É o investimento. Primeiramente, a pessoa tem que mudar a visão, a forma de ver. Então, veja como um gasto. Veja como um investimento. Gaste aquele que pode ser um real que você compra e se torna gasto. Que não seja nada que lhe acrescente. Assim como você para investir mil reais e transformar a sua vida. Igual a nossa vida mudou. Não por bem materiais. Sim, a vida hoje que a gente tem. Convivência de relacionamento melhor. A gente poder sair no aniversário do Silvio e do Júnior que nem teve esse ano. O Arthur e o Levi. A gente pode sair no aniversário dele usando o anterior. A gente não conseguia sair. Então, é isso que você tem que visualizar. Qual o preço? Qual o valor dos seus sonhos? Então, invista. Paga o preço que tem que ser necessário para realizar os seus sonhos. Top, cara. É uma visão bem... É bem o que eu estava analisando. Porque muitas vezes a gente não consegue enxergar o que está ali na frente. Mas é assim mesmo, cara. É assim mesmo. Só que, infelizmente, muitas pessoas vão deixar de viver o extraordinário que vocês estão vivendo. Um relacionamento melhor. Um relacionamento com a família melhor. Uma condição financeira melhor. Isso é o início realmente da liberdade financeira. Como você falou, Júnior. Cara, é a gente comprar o que a gente gosta. Olha que diferente. Não é você ir no restaurante mais caro do Juazeiro. Não. É você ir lá na mercearia e comprar o que você gosta. E poder proporcionar o que você quer. O que você gosta. Se sentir feliz, se sentir bem. Essas coisas, cara, são realmente transformadoras. Entende? Porque quando vocês começaram a contar aqui a história de vocês. Talvez esse final não seria assim. Entendeu? Literalmente esse final não seria assim se vocês não tivessem dado um voto de confiança. De coragem. E realmente feito o que tinha que ser feito. Aplicado, né? Então, top, cara. Parabéns. Parabéns mesmo pra vocês, cara. Obrigada. Eu acredito que vocês vão inspirar milhões de pessoas. Não é nem milhares. É milhões. Porque a realidade que vocês estavam é a maioria. Mas a maioria não tem a dimensão do que pode ser. A mudança dela através de conhecimento, de treinamento, de coragem. Assim como vocês estiveram. Parabéns. Parabéns mesmo. De verdade. Top demais, cara. Top demais. Obrigada. E pra gente fechar aqui, pra gente fechar aqui, cara, se você pudesse deixar um recado, um recado aí pra galera que às vezes tá na tua situação, Júlio. Sei lá, cara. Como você tava, na verdade, né? Indiferente de método ou de qualquer coisa, cara. Mas assim, porque eu acredito que lá naquela época, mano, eu fico pensando, né? Antes da Maria pegar e comprar o combo lá, que você tava quase desistindo. E eu acho que alguma coisa te fez se manter, cara. O que você poderia deixar de recado, sei lá, pra galera aí que tá nessa de vai ou não vai? Sei lá, tá quase desistindo. Dos sonhos de empreender. O que foi que te... Sabe? O que faz sentido pra você, irmão? De você hoje estar aqui, cara, contando essa história? Porra, foda pra caramba. O que recado você poderia deixar pra essa galera, mano? Assim, é mesmo. É que as pessoas, né? As pessoas não deixem de sonhar, né? Elas colocam o primeiramente do sonho na frente. E acreditar nela, né? Que eu entendi uma coisa. Se você não acreditar no que você quer ou nos seus sonhos, eu te garanto uma coisa. Ninguém acredita, não. Eu entendi que os nossos sonhos só podem ser construídos por nós, né? Mais ninguém. Mais ninguém vai construir. Então, para as pessoas que estão desistindo, né? Que não desistam, né? Que colocam o sonho na frente e pagam o preço todos os dias. É verdade? Pagam o preço todos os dias. Busquem conhecimento. Porque eu acredito numa coisa que vai mudar a tua mentalidade, né? Para um júnior a um ano, dois anos atrás, cara. Hoje, o que me mudou foi o conhecimento. Em livros, em métodos, em áudios, nos treinamentos. E dizer para todo mundo, cara, que as pessoas que estão aqui estão com medo de adquirir o curso, né, cara? Não é o que eu estou vendendo o curso aqui, não. De maneira alguma. É dizer que vale muito a pena, cara. Invista, que nem a Maria falou. Mil e duzentos, mil e cem reais. Não é gasto. Quando você paga e você coloca em prática. É a mesma coisa de você pegar um real e não servir para nada. Vai se tornar caro o real. Então, que se permite, né? Viver a caminhada. Viver a caminhada todos os dias. E viver o processo. E vai valer muito a pena, cara. É mesmo como o Júnior falou. E a gente vem falando. Os sonhos, gente. Os sonhos que nos movem, né? Há cinco anos atrás, quando eu fui demitida da empresa, eu morava não mais com meus pais, porque eu já tinha tomado outra decisão há dois anos atrás daquele ano, em 2017. Foi em busca de mudança. Eu sempre quis e quero, até hoje, uma vida transformada, uma vida melhor. Então, assim, é você visualizar, você se perguntar o que você quer da sua vida. Como você quer estar na sua vida daqui a dois, a cinco anos. Então, o que é que eu tenho que começar a fazer hoje? Porque, assim, eu falo dois mil reais, que eu vendia na época, mas no começo eu não vendia dois mil reais. No começo eu vendia duzentos reais por mês. No começo eu sentia dificuldade de fazer duzentos pontos nos primeiros meses. Então, eu tive que passar por um processo. Eu vim vender cem dois mil reais, eu já estava com o junho. Em verdade, tinha o quê? Um ano de negócio, ou mais de um ano de negócio, eu não me recordo direito. Não. Eu tinha entrado em novembro, conheci o junho no final do ano, só que a gente passou, veio pandemia, e foi lá, a gente procurou o seu método. Então, assim, no começo, quando eu iniciei, eu não iniciei vendendo dois mil. Mesmo naquele começo eu vendia dois mil, dois mil e quinhentos, três mil reais. Era o recorde, poxa, era top, né? Então, assim, gente, paga o preço. Hoje, é como o Júnior falou, não é você, né? A gente querendo vender o curso, né? Na verdade, é você se perguntar, quanto valem meus sonhos? Conhecimento é a primeira coisa que você tem que fazer. Invista em seu conhecimento, invista no seu aprendizado. E uma coisa assim, que eu tenho muita gratidão, é o que você faz. Você realmente acompanha. Você não é uma pessoa que está aqui para oferecer essa oportunidade do método, porque isso é uma oportunidade, e você realmente acompanha. Todas as vezes, à noite, às 10 horas da noite, eu falo com você, aconteceu isso e você dá o suporte. Então, assim, você faz, você ensina e você acompanha. Então, esse é seu diferencial. Então, as pessoas que estão movendo a gente hoje, ou em outro momento, invista em você mais. Acredite nos seus sonhos. Começa a investir no seu conhecimento, porque sem você ter o conhecimento, você não vai para lugar nenhum. Então, por mais que a gente tivesse potencial há um ano e três anos atrás, mas a gente não tinha o conhecimento para colocar em prática. Então, através do método, a gente adquiriu o conhecimento e colocou em prática. Então, de verdade, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a participação de vocês. E, cara, de verdade, a confiança de vocês em acreditar no método, confiarem lá, mesmo com medo, cara, de executarem o direcionamento, porque isso faz toda a diferença. Entendeu? Isso faz toda a diferença. Acreditar no que a gente está fazendo, no trabalho que a gente está construindo, e hoje está vindo aqui contar esses resultados. Beleza? Obrigada. Gratidão, né? A gente que agradece sempre pelo convite. É verdade. A gente que agradece. É que é igual... A gente é muito grato a você, né? Que nem o Tiago falou ontem à noite. Acho que ele falou sobre a andorinha, né, cara? Então, você foi aquela andorinha que veio e está resgatando. Porque eu acho que, se não fosse através de você, acho que tinha muitos pais de família, né? Muitas pessoas que não estariam mais nem aqui. Então, veio você lá e começou a resgatar, né? E entender que a gente está só no começo, né? Que nem você falou aí sobre os padrinhos, cara. A gente é muito grato também. E o que a gente puder ajudar, né? O que a gente puder ajudar, a gente vai estar aqui às exposições para ensinar o que a gente aprendeu durante a nossa jornada, né? E grato mesmo. Que gratidão mesmo a você. Que massa, cara. Valeu, bicho. Pessoal, ó, deixa um comentário aí. Quem curtiu a live do Júnior e da Maria, coloca aqui, cara. Quem estava aqui desde o começo, viu a história deles. Que, de verdade, porra, muito top. Muito inspirador. Cara, muitas vezes a gente fica nessa, né? Que talvez não seja para mim. Talvez eu não possa. Talvez eu não consigo. Sou tímido, tenho medo. Estou sem produto, estou sem dinheiro. E, de repente, vem um casal de Juazeiro do Norte, lá do Ceará, contar a história aqui e fala para a gente, porra, nós vendemos 242 mil reais. Quanto é que você vende antes? Não fazia 200 pontos. Cara, é surreal, mano, é surreal. Segue eles lá e estamos juntos. Tá bom? Por aqui eu vou encerrando. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.